Meus amigos de Mata de São João, lugar bonito, lugar acolhedor, mas que existe um apartheid. Na sede é um tratamento, na orla é outro. Na orla, diga-se de passagem, Pré-do-Forte. Pré-do-Forte tem tudo que tem direito à população de Pré-do-Forte. Mas atravessando a pista, malhadas, açuda-torre, a realidade é outra. Na sede do município, na zona rural, o descaso desta administração toma conta do município. Vocês vão ver agora o nosso repórter César Augusto, no cemitério São João Batista, mostrando para vocês a realidade de Mata de São João, que a Prefeitura tenta esconder, colocando debaixo do tapete. Roda a matéria. Jutã, eu estou aqui na cidade de Mata de São João. Eu vou mostrar para você aqui a situação. Vamos ver aqui como é que está o cemitério de Mata de São João. O primeiro cemitério aqui no centro de Mata de São João, que é o cemitério João Batista, segundo informações dos moradores. E nós estamos aqui na rua do cemitério. Vamos mostrar aí. Mostra para a gente aqui a situação. Logo de cara, logo de cara, eu já posso mostrar para você as condições do portão. Os portões já estão abertos. Qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa pode entrar. Você vê que está aberto. Eu vou entrar aqui agora para ver a situação do cemitério aqui em Mata de São João, que eu já posso ver que está abandonado. Está abandonado. A gente vê que eu não encontrei também vigilante, não encontrei ninguém que trabalha aqui, como vocês mesmo podem ter visto aqui. Aberto, não tem ninguém. Olha, eu quero mostrar para você aqui o abandono. As sepulturas, olha o estado aqui, olha a situação, várias sepulturas abandonadas, uma dimensão, o mato, a gente vê aqui, olha, muito mato também. Olha a situação das sepulturas aqui, olha. Eu chamo a atenção do pessoal da prefeitura. Será que o pessoal da prefeitura não vem aqui? Será que ninguém tem respeito aos mortos? Será que eles vão se preocupar em cuidar do cemitério só na semana de finados? Parece que o prefeito aqui de Mata não está respeitando nem os vivos, quanto mais os mortos. Olha aí, olha a situação da sepultura. Vamos subir um pouquinho? Mostra aí para a gente, por favor, aqui. Dá para a gente entrar aqui? Vamos ver aqui a situação, vamos ver aqui. Passa aqui, mostra aí para a gente aí. Primeiro, olha aí a situação. Vergonha, situação crítica. Cemitério não se muda. Eu chamo a atenção do prefeito. Prefeito, cemitério não se muda, se conserva. Esse é o primeiro cemitério do centro de Mata de São João. Veja as condições de abandono. Muito mato não tem as mínimas condições de visitar os entes queridos. Eu pergunto, né? A família. E a família daquelas pessoas que foram enterradas aqui? Eu quero saber. As pessoas que foram enterradas aqui, nesse cemitério. A família vai querer vir aqui, acender uma vela, prestar mais uma homenagem e ver se depara com essa condição. Olha as sepulturas ali. Vou até ali, vamos chegar até aqui. Essa é a situação aqui do cemitério de Mata de São João. Me acompanha, por gentileza? Aqui, a gente vê abandono por tudo que é lugar. Olha ali. Abandono total por parte do poder público. Serviço público. Espero que a prefeitura não se preocupe só em cuidar do cemitério em dia de finados. Eu recebi uma denúncia, uma não, várias denúncias de moradores e eu vim aqui constatar. Se você tem reclamações, denúncias, fale comigo pelo WhatsApp 99294-7888. É com você, Jutá. Augusto, com a palavra, a prefeitura da cidade de Mata de São João. Tentamos entrar em contato com a prefeitura. Bote aí meu WhatsApp, Instagram, tudo na tela, para que as pessoas possam interagir com a gente. Esse é o meu WhatsApp e o Instagram. Vocês me seguem aí no Instagram e também no YouTube. No YouTube, você pode seguir o Jutá Naújo no YouTube, nosso canal, marcar o sininho, que sempre teremos aqui informações. Tentamos em contato com a prefeitura de Mata de São João, mas nossas ligações não foram atendidas nem retornadas. Aí fica difícil, né? Prefeitura de Mata de São João. E o pepino não é só esse, não. Eu estou aqui com o Diário Oficial do Município, que eu vou falar com vocês de Mata de São João, o que fizeram com o Diário Oficial do Município. Está aqui. Daqui a pouco eu vou colocar a foto, a foto para você acompanhar. Está aqui o Diário Oficial do Município. Gente, no Diário Oficial do Município, está aqui o documento, o Diário Completo, está aqui. Deixa eu ver a data do Diário. Tudo certinho para vocês, viu? Gabinete do Prefeito, dia 16 de outubro. Diário Oficial do Município de Mata de São João. Está aqui. Na página 2. Página 2. Copiaram e colaram. Isso chama-se competência de gestão? Copiaram. Copiaram o artigo. Está aqui. Do Rio Grande do Sul. Colocaram no Diário Oficial da Prefeitura de Mata de São João e ficou todo mundo calado. Todo mundo calado. Com este erro aqui. Com esta falha. Mata de São João é porque tanta gente de fora na prefeitura, como diz a população, né? Ocupando emprego que deveria ser do Matense. Aí, as pessoas de fora, os queridinhos que não têm compromisso com Mata de São João, ocupam a cadeira e não sabem onde é que fica Mata de São João. Eu vou ler somente esse artigo. Põe na tela aí. Diz o seguinte. Artigo 5º. Não é? Está na segunda página do Diário Oficial do dia 16 de outubro. Todos os órgãos da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal prestarão, quando necessário, apoio ao Comitê Municipal de Implementação das Ações Emergenciais destinadas ao setor cultural, providenciando os meios administrativos e operacionais necessários para execução das ações, transferência dos recursos, publicações legais e articulação com o Estado do Rio Grande do Sul e sociedade civil. Quer dizer, Mata de São João agora pertence ao Rio Grande do Sul, né? Mata de São João é o Rio Grande do Sul. Tchê! Tchê! Mata de São João é o Rio Grande do Sul. Estado do Rio Grande do Sul. Mata de São João é Bahia, zorra! Mata de São João é Bahia! Respeita o povo de Mata! Mata de São João é Bahia! Aqui copiaram e colaram essa zorra aqui! Está na tela para o povo ver? Diário oficial da Prefeitura! Gente, esse pessoal que está aí, esse pessoal que está aí, qual o compromisso que tem com você, Matense? Se está no diário oficial, estão copiando e colando tudo que vem de fora, copia e cola. Essa é a segunda denúncia, eu fui apurar, está aqui. Está na tela. Depois de uma dessa, eu vou embora, viu? Qualquer informação de Mata de São João, eu trago aqui. Venha para o meu canal no YouTube! Venha para o meu canal no YouTube! As informações eu vou passar aqui, ó. Cadê o canal? Bota aí, bota aí! Pronto! Meu canal no YouTube está aqui! Meu canal no YouTube e no Instagram também! Sempre eu vou trazer informações para você que acompanha o nosso programa de Mata de São João. Olha o diário oficial! Diário oficial! Que diário oficial, hein? Será que só tem isso aqui? Eu vou até dar uma olhada para ver se só copiaram e colaram isso aqui de outro estado. Um abraço a todos! Deus abençoe! Mata de São João Legenda por Sônia Ruberti